Música Oi gente, espero que tenham tudo bem Porque eu estou 10, aqui para o novo vídeo de Remake de Ben 10 Bom, demorou você, vou fazer o que? Que é né, ela não está muito no clima, mas agora é que eu estou decidido de fazer um vídeo completamente novo com vocês Com os aliens antigos, com os aliens novos E se quiserem depois de Supermars e Lenis, no universo e todas as coisas de Ben 10 Quem sabe, tem muito de Rex Então vamos começar Vamos começar com o boneco do Ben 10 Para quem está tendo a impressão que o boneco está um pouco menor do que o antigo É porque está mesmo Aqui ó, aqui é uma régua Aqui ó Para acompanhar o tamanho dos bonecos Como podem ver, o Ben tem uma bela de diminuir E ainda com o passar do tempo Mas tem uma explicação bem simples É a escala e a evolução dos bonecos Esse é o principal motivo que faz com que eu seja obrigado a refá-lo Deu algum negócio de cada em cada vídeo Meu Deus, é muita repetição nesse canal Mas olha só aqui Esse aqui ó, de, sei lá, quase um ano atrás É óbvio que ele enfriou em questão de pintura e cultura Mas o motivo do tamanho dele não está talentamente errado Isso aconteceu por causa que eu mudei a escala das figuras criança e dos adultos E para deixar as crianças mais compatíveis Eu decidi deixá-las melhor para aparecerem Bom, crianças E o tamanho antigo das crianças Ficou um tamanho mais adolescente Ficou basicamente o tamanho de adolescentes hoje em dia Também apoio Isso que também tem outras coisinhas Tipo, por exemplo, homie tiques Que é menos detalhe Uma dica quando vocês estiverem fazendo arte Arte com os necos pequenos Deixem algumas coisas mais simples Porque, pô, olha só isso aqui Está bem elegante Esse aqui também Mas esse aqui tem um baixo maior Dá para detalhar melhor Esse aqui é muito pequeno Muito pequeno para isso Eu fiquei tentando ser de detalhe Ia ficar artisticamente bagunçado Até mesmo poluído Que é uma coisa que eu tento evitar ao máximo nessa figura Coisa que eu faço para deixar esse estilo assim mesmo Bem desenho animado Bem simples Sem muitos efeitos E com bastante qualidade Também é por isso que, ó Tendo aqui, ó O modo descarregado Aqui, ó No símbolo do homie tiques Só tem um símbolo de um alien Mas não dá para ver Tão detalhadamente quanto o outro Já que o outro, né É maior e tudo mais Aqui, ó Eu atiando isso aqui, ó Agora a gente tem o símbolo normal do homie tiques Aqui mais de perto para vocês E agora aqui no band Articulações normais Nada novo aí E também eu refiz a paleta de cor Coisa de comparação Como podem ver aqui com o Ben Que está com uma pele bem mais clara do que o antigo Agora vamos para a boneca aqui da Pima Gwen Ela não existia como a maioria dos outros bonecos No vídeo original do Ben 10 Os acessórios que ela vem É com o boneco do Massa Cinzenta É um boneco com todas as articulações normais Não é uma só uma estatuazinha Que nem o boneco do Homem-Formiga E apesar dele ser bem pequeno Tecnicamente ele não está na escala Ele deveria ser um pouquinho menor Mais ou menos desse jeito aqui E eu também fiz o livro da Encanti E disse que ela roubou Esse sim na escala Tem um cacho bem aqui na mão Da pra segurar E deixando o tamanho De comparação com o Ben Com o Ben Aqui ó Ela é levemente mais alta Se você não considerar os fios Gente do cabelo aqui Mas eles tem mais ou menos a mesma altura Aqui os detalhes dela Do rosto Aqui os detalhes de gatinho Aqui dela Aqui na parte de trás do cabelo Tem um cachezinho bem escondidinho Aqui pra colocar a mão do Massa Cinzenta Pra encaixar ele assim Assim ao lado dela Como ela fica Quando o Ben fica dessa forma Ela basicamente aguenta Via o transporte dele Agora vamos aqui Pro boneco do Sama Em comparação A versão Versão 1.0 Ele foi um dos que menos Teve mudança Basicamente Em questão de detalhe De pintura Basicamente Um é 4K E agora é HD E obviamente Entre a escultura E evoluir E com o tempo Em questão da pintura Pintura mesmo Que são outras coisas Essa aqui tinha sido uma pintura Que eu me orgulhei muito Na época E que se não fosse pela escultura Do boneco antigo Nem precisaria ter mudado Mas porém É por isso que eu decidi Manter basicamente a mesma coisa Só o amarelo Que ficou levemente mais claro Que com algumas outras tonalidades E o P E o vermelho E o da roça Que ficou um pouco mais escuro Mais puxado pro peto E o símbolo aqui Que sofreu um E o símbolo aqui Do homem de si Que se resolveu um redesign E o boneco Tá mais fiel É as artworks Aqui ó Detais Não vem com nenhum acessório E articulações normais Agora vamos aqui Pro boneco do 4 braços Aqui ó Em comparação Com o boneco antigo É levemente mais alto Mas questão de Isso a escultura Também não muda muito O que muda mais São as paletas de cores E alguns detalhes De iluminação novos Que esse antigo Ainda não tinha E esse é um das articulações Ele tem obviamente Um pouco mais Por causa dos bar Aços extras Aqui o rosto dele Aqui o símbolo Do homilite Ix Do baço dele Em comparação Com o antigo Agora vamos aqui Pro boneco de diamante Aqui os detalhes De pintura dele E ó Só que muita gente comentou Vou explicar isso O diamante não tá Com a preta de cores Deles errada É que no Ben 10 clássico Ele tinha esse verde Mais metalizado Mais claro mesmo Mas depois Sei lá Por que Mudaram para um verde Mais azul Mais azul Mais azul Aqui essa parte de trás Eu fiz Ela com o mesmo material Que eu uso Para as suas bonecas Ou seja Ela é bastante Flexível Assim Não atapalhe E quando faço assim Também não atapalhe Sem nenhuma limitação Nas articulações Agora vamos aqui O boneco do XLR8 O boneco do XLR8 Esse aqui é um dos que Eu mais que ia fazer Por causa disso aqui Que é um boneco Peato do XLR8 Que eu ganhei de aniversário Mas sabe como Que funciona o aniversário Você dificilmente ganha o que quer Mas Aqui uma única aniversário Antes De uma Eu acho que a amiga da minha mãe Sabia que eu gostava do Ben 10 E acabou me dando Um boneco do Ben 10 Prático Que todos os outros Me deram perfume e roupa É a vida Mas agora Partindo aqui Para me homenar Assim A versão São do XLR8 No estilo Unity Da vida Em questão das pés Pernas Eu decidi Não deixar o molde fixo Para ficar com esse mesmo Exato formato Para o fato que Eu deixassem com as articulações Afinal Ele é um alien kikó Se não tiver Boa molho Ele dá Ali nas pernas Cheia um multase A cauda Aqui toda articular Ela também Sem nenhuma limitação Tronco também Cabeça Braços Aqui ó No capacete dele Puxando isso aqui Dá para ver O rosto dele De feito o boneco Que eu tenho Aqui ó O rosto dele E aqui ó Como aqui é O rosto dele fechado Eu fiz Na série Não dá para ver muito bem Isso Mas Isso mais É realmente Para ser assim ó Com esse tom Assim como se estivesse Bilhando Vou encaixar aqui De volta Pontinho Agora vamos para o último Moneco do vídeo de hoje O Mega Olhos Ele está te vendo Dê like Nesse vídeo Mostrando mais de perto Aqui os detalhes A pintura do Mega Olhos Olha com os olhos Faz usar o seu nome As articulações No mais Bem padrão Ele só tem um acessório Que é esse olho Grandão O peito dele Esse olho É um imã Aqui dentro também tem um imã Que fica segurando aqui Por isso Não tem nenhum encaixe Fica bem direitinho E por isso é só Espero que tenham gostado Quer ver esse vídeo Batendo 10 mil likes Fui Fui Valeu Tchau